2023 não foi tão bom de chuva. A seca, a estiagem foi o que predominou mais. E para 2024, o que as pessoas esperam? Será que vai ser um ano bom de chuva? Vai no nome de Jesus, né? Quais os benefícios que a chuva traz para o carizeiro? É louco, meio feijão, gerimum, ração para os bichos, tudo no mundo. Só vem meu bem. Você acha que melhora mais as condições do comércio? Melhora, com certeza. Com certeza melhora, né? Fica tudo bom. Como está sendo esse final de ano de 2023, sem chuvas? Está meio difícil, mas estou atravessando, tem muitos benefícios que os homens mandam, né? E eu não tenho dificuldade não, porque eu sou aposentado e negociei com a coisinha e estou vivendo. Mas assim, no seu ponto de vista, você acha que pela falta de chuva o comércio fica mais ruim? Fica, fica com certeza. É bom quando está chovendo. Você acha que 2024 vai ser bom de chuva? É provável de ser. Pelas eras, sem quatro sempre é bom. Um, dois e três sempre é fraco, é variado. Com a minha idade, né? E meu pai já falava que esses anos eram variados e eu já passei de 18. Quais os benefícios que a chuva traz aí para o Caririzeiro? Ah, é uma riqueza. É o bem mais precioso que tem a chuva no Cariri. Chuva no Cariri e para o Caririzeiro. O que é que muda quando chove? Muda tudo. Tudo. Dá boa vida para o pessoal e os animais. As condições financeiras melhoram? Melhora. Melhora. Não fica bom não, mas melhora muito. Alivia muito. E como é que está fazendo para atravessar esse ano aí, 2023, sem chuva? Ah, é triste. Olha, eu estou gastando mil reais de ração por oito reis que eu tenho. Mil reais, todo mês, todo mês. Aí é uma situação difícil. Como é que a gente vive desse jeito? E se não chover para fazer pasta? Aí ninguém quer comprar. E o cabal vai fazer o quê? Deixa eu morrer, né? Não pode, né? Eu não tenho um indéfico. Pode até ser bom, porque a era de quatro sempre é boa, né? A era de quatro sempre é boa. A era de três sempre é mais ruim. Esse ano foi meio ruim, mas sempre fez ração para o bicho ou umas cozinhas. Mas esperar por Deus, pode chover, né? Em 2004. Quais os benefícios que a chuva traz aí para o Caririzeiro? Para a gente, para os bichos, né? Para tudo, né? Sem chuva não vai de nada para a frente. E as condições melhoram com a chuva, né? Em que a chuva melhora na sua vida? Melhora em tudo, né? É assim que eu digo, é nos bichos, nos animais, rações animais. E no lugar para a gente sobreviver, né? Quando chove, as condições financeiras também ficam melhores? Melhora também. Melhora também. Eu gostei de usar mil e feijão, aí comprar tudo mais barato. Feijão tudo mais barato. Você acha que 2024 vai ser bom de chuva? Eu posso, pretendo a Jesus, né? Fazer que nem o outro, né? Porque o homem da terra fala muita coisa, então falando que não, né? Vai ser seco, né? E aí, se for seco, né? Igual está sendo agora 2023, né? Como suportar? Só os poderes de Jesus, né? Porque ninguém pode criar mais nada, né? Fazer que nem o outro, né? Já estamos apertados agora. Já vem 2023, já nesse sufoco. E que 2024 for seco. Estamos desmantelados. Por outro lado, se tiver chuva, quais os benefícios que a chuva traz para o Carinizeiro? Muito benefício, né? Fazer que nem o outro. Traz comida para a gente, para os bichos, para tudo, né? A gente fazendo esforço, trabalhando, né? Certo? Melhora em todos os setores? Graças a Deus, né? Tem que melhorar, né? Financeiramente, melhora também? Mais ou menos, né? Quando chove, dá para guardar mais dinheiro no bolso ou continua na mesma coisa? A gente gasta, nem eu mesmo estou gastando mais com os bichos do que com eu, né? Né? Quer dizer que o que é de eu gastar com os bichos, a gente reserva para gastar no tempo desses, às vezes, né? Que Deus mande chuva na paz de Deus, né? Que a gente está muito quente, a temperatura agora, a gente está muito ruim, que é muito quente. Só isso que eu queria mesmo pedir a Deus. E saúde, né? E o resto a gente corre atrás. Então, do jeito que você está hoje, né? Se tivesse chuva, já estaria bom? Não precisava mudar nada, não? Não, já estava bom, já estava ótimo. Quando tem a chuva, você muda em que lá no seu sítio? A gente vai plantar, né? Tem os bichinhos também para fazer ração, né? Aí muda tudo, é bom demais quando chove para a gente lá. E no sítio, você sabe, tem que ter chuva mesmo, né?